Olá pessoal, estamos aí para mais uma quarta-feira, mais um Precisamos Falar, mais um programa onde a gente discute aqui um pouco de teoria, onde a gente indica sempre leituras ou alguma leitura para fazer uma reflexão. Hoje eu quero comentar aqui com vocês sobre um artigo clássico, um documento histórico para a tradição marxista e que suscita uma série de debates importantes. Eu quero falar com vocês hoje aqui a respeito desse texto aqui. The Long Waves and Economic Life de Nikolai Kondratyev. O Kondratyev fez um trabalho a respeito dos ciclos econômicos no capitalismo e especificamente aqui falamos sobre os chamados ciclos longos, as ondas longas da economia capitalista. Ele sugere que é possível, porque ele mesmo não é conclusível e ao longo aqui do vídeo vocês vão entender porquê, ele sugere que a economia capitalista pode ser constituída de grandes ciclos econômicos, longos ciclos econômicos que teriam em torno de 50 anos. Esses ciclos seriam compostos por um momento de expansão da economia capitalista e depois por um momento de retração da economia capitalista. Cada um desses ciclos teria em torno de 50 anos. Kondratyev escreveu no início dos anos 20 do século XX. Então, ele conseguiu observar na economia capitalista, a partir dos dados que ele conseguiu colher, dois ciclos e meio, que é mais ou menos onde ele estava quando escreveu o seu famoso trabalho. Ele reúne dados precários, basicamente constituídos a partir do que se tinha nas economias capitalistas mais dinâmicas de sua época. Então, ele analisa os dados de França e Inglaterra desde mais ou menos 1750 e também dados dos Estados Unidos. Ele faz ponderações, estabelece uma média móvel para analisar os períodos e também parte de uma estabilização dos preços a partir do ouro. Então, é importante eu colocar esses pontos, primeiro para dizer que trata-se de uma hipótese. O próprio Kondratyev, nesse texto que eu estou aqui comentando, não é taxativo. Ele apenas aponta indícios para a existência de tais ciclos. Então, os dados são precários, ele precisou dar uma arrumada nesses dados, fazendo uma média móvel e lidando com a dificuldade da precariedade desses dados, além também de nivelar tudo isso pelo preço do ouro, numa forma também de eliminar eventuais distorções na sua análise. O primeiro ciclo que ele conseguiu identificar teria ocorrido entre 1789 e 1849, portanto, um ciclo de 60 anos, com período de ascendência até 1814. O segundo ciclo teria ocorrido entre 1849 e 1896, 47 anos, portanto, com ascensão até 1873. E o último ciclo que ele analisou antes de escrever esse trabalho teria começado em 1896 e ainda estaria acontecendo por volta do início dos anos 20, quando ele escreve o texto. Então, os ciclos de expansão, segundo o que ele conseguiu identificar, teriam em torno de 25 anos, 23 anos, mais ou menos. E dentro desses ciclos longos, que seriam os ciclos principais da economia capitalista, ainda seriam observados ciclos intermediários, com duração de 5 a 11 anos, e ciclos curtos, com, em média, duração de 3 anos. Porém, estes ciclos intermediários não mudariam o curso do ciclo longo. Bom, e como que ele conseguiu estabelecer a probabilidade de existência de tais ciclos? Ele compara, nas economias desses países que tinham mais dinâmica, à época, França, Inglaterra principalmente, ele compara preços, preços das commodities e dos salários, Também compara o quanto que era pago de juros, nessas economias, nesses períodos, e compara a produção e o consumo de commodities. Então, ele consegue perceber que esses dados mostram expansão, havendo uma forte correlação da expansão desses países, nesses determinados períodos. Então, ele consegue identificar, a partir destes elementos, a existência de períodos de expansão, de mais ou menos 20 e poucos anos, e depois períodos de recessão, crise, dificuldade, de expansão do capitalismo, também de 25, 24, 26 anos, mais ou menos. Então, ele compara salários, juros e produção e consumo de commodities para estabelecer como que acontecem esses ciclos. E ele estabelece isso, observando uma forte correlação nos dados dos países observados, tanto em momentos de expansão, quanto em momentos de crises. Um dos dados interessantes nas discussões que esse texto suscita, referem-se às observações que ele faz a respeito de eventos que poderiam colaborar para existirem alterações ao longo dos ciclos econômicos. Por exemplo, ele coloca que eventos extremos como guerras e revoluções produzem alteração no curso dos ciclos, assim como também inovações tecnológicas. E ele faz, à época, uma análise também referente à produção do ouro, à disponibilidade do ouro e o preço do ouro, uma vez que ele equalizava os preços a partir do ouro. E é interessante que ele demonstra que é bastante mais razoável acreditar que tais eventos acontecem em função do ciclo econômico do que o ciclo econômico se transforma em termos de tendência por causa destes eventos extraordinários. Por exemplo, ele vai dizer que os ciclos de expansão econômica ajudam a produzir guerras e revoluções, porque a própria dinâmica de expansão faz aumentar o nível de tensão social. A mesma coisa ele diz quando o assunto são inovações. Ele vai dizer que as inovações, elas acontecem ao acaso, porém a sua aplicabilidade depende do momento do ciclo econômico. O que isso quer dizer? No caso do ouro, ele também percebe que o acesso ao metal ou a tecnologia empregada na extração não influem de maneira significativa no preço do metal. Portanto, o ciclo econômico seria mais determinante para o preço do ouro do que o acesso ao ouro enquanto uma mercadoria física. Então, insisto, isso é um ponto importante, porque ele está sugerindo que estruturalmente acontece um ciclo de reprodução do capital, onde estes eventos não são os causadores deste ciclo, e sim são causados pelo ciclo. Então, reforça a tese marxista sobre o problema da realização do capital. Faz isso colocando como elemento fundante da crise a condição estrutural da reprodução do capital na economia capitalista. E é interessante porque ele também demonstra que os momentos de expansão da economia capitalista vêm acompanhados de colonialismo, de conquista de novos mercados e ou reorganização dos mercados de modo que se tenha espaço para a expansão do capitalismo para além dos domínios que ele já tinha antes do período de aceleração, ou seja, no período de crise. Então, o colonialismo, as guerras, o imperialismo seria justificado por essa lógica interna da expansão do capital. Entendem por que é um ciclo? Momentos de expansão produzem momentos de crise, e os momentos de crise produzem os momentos de expansão. Mas também, como eu disse, o que o Kondratiev analisou não é conclusivo. Primeiro, embora ele tenha analisado um longo período de tempo, a amostragem é pequena, contém dados precários. Ele analisa apenas dois ciclos que ele consegue identificar bem a partir de fortes correlações e meio. Nós teríamos que ver como que a economia capitalista vem se comportando desde lá dos anos 20 do século XX até agora. para termos um panorama mais robusto a respeito da tese do Kondratiev. Porque, vejam, se a teoria dos ciclos se corrobora, nós estaríamos no momento de declínio do quinto ciclo econômico do capitalismo desde 2008. Por que não? E se isso for verdade, podemos estar próximos do início de um sexto ciclo capitalista. E isso só vai poder ser verificado se nos próximos anos for observado um crescimento sustentado da economia capitalista que possa representar tal indicativo. A tese do Kondratiev sempre suscita bons debates porque ela colabora com a corroboração da tese do imperialismo, como eu disse, com a tese do neoliberalismo enquanto momento estrutural do ciclo do capital e também corrobora a teoria marxista da dependência. Mas, gente, o que tem que ficar claro é que se Kondratiev está certo, nós temos aí mais um elemento para corroborar a teoria marxiana do capital, do ciclo de expansão do capital como um todo. Essa tese pode provar que a natureza da dinâmica do capital implica em um movimento que ocorre em ciclos movidos pela necessidade de expansão permanente, inerente a essa própria natureza do capital. E vejam, também é importante porque também corrobora a concepção materialista histórico dialética da sociedade porque demonstra suas descobertas a partir da análise de diferentes níveis de abstração, sendo os elementos mais abstratos os mais determinantes. Como assim? Ele demonstra, por exemplo, que os eventos como guerras, revoluções, etc., são elementos superficiais que são, na verdade, condicionados pela própria dinâmica da reprodução do capital. Então, seriam os elementos das camadas mais superficiais de abstração, onde o que explicaria esses fenômenos seriam elementos estruturais da reprodução do capital, portanto, mais abstratos. por isso que, se tais ciclos são observáveis, nós temos mais uma prova da eficiência do método materialista histórico dialético para a análise da sociedade. Então, é por isso que eu achei que era importante falar sobre isso hoje. Eu não achei no YouTube em português nenhum vídeo explicando o trabalho do Kondratiev. E eu, como tenho aqui esse pequeno resuminho que saiu Martino Publisher em 2014, é um resumo, como eu tenho acesso a isso aqui, eu achei conveniente também trazer esse debate e explicar por que esse debate é um debate tão importante para os marxistas. Tá ok, gente? Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com os seus amigos, se inscreve aqui no canal caso ainda não seja inscrito e se puder, colabore para a manutenção. Tudo isso vai estar aqui no comentário fixado, as formas de colaborar o meu curso e também direitinho o nome do texto se você quiser conferir para aprofundar um pouco mais nos seus estudos. Beleza, gente? Era isso hoje e até a próxima! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto